A paz do Senhor Jesus pra você, pra sua família, para o seu coração, olha que legal o zoom aí, eu chegando mais perto de você, mas muito mais do que eu, o próprio Senhor Jesus chegando em sua casa, hein? Eu quero falar com você em Marcos capítulo 16, versículos de número 15, Marcos 16, 15, enquanto você abre a Bíblia, eu quero falar sobre o Colégio Batista Getsemane, o Colégio Batista Getsemane tem 25 anos, é uma bênção de Deus, ele não existe pra dar lucro pra igreja Batista Getsemane, nem pra dar emprego, ele existe, ele foi estabelecido para que crianças se tornem adultos, jovens, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, pra que possam influenciar a sociedade, tá? Olha lá papai, com escola não me gasto, com celular que é só pra bater papo aí, tudo bem, tá? Com acessório no carro, tudo bem, mas se tem uma coisa que você deve se preocupar, papai, mamãe, que me assistem, vovô, vovó, é com a escola do seu filho. O Colégio Batista Getsemane hoje é reconhecidamente uma das melhores escolas do Brasil, quem diz isso não sou eu, ela recebeu o prêmio de melhor escola de Belo Horizonte, e entre as dez melhores escolas do Brasil no quesito família, família e aluno, tá bom? Deus abençoe, liga agora e procure saber sobre o Colégio Batista Getsemane. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre a editora Getsemane. Eu tenho esses livros menores e você vai ver a chamada agora mesmo aí dos livros maiores pra que possam se tornar instrumentos em sua vida, tá bom? Veja aí os livros que Deus tem nos dado pra que se tornem ferramentas pra você abençoar outras pessoas, além de você mesmo ser abençoados. Muitos hoje estão dependendo de remédios para dormir, se alegrar, não chorar e não morrer. Temos a opção de andar segundo os padrões do mundo ou segundo os de Deus, de permitir que qualquer pensamento influencie nossa mente ou ter os pensamentos de Deus. Com o intuito de dar uma direção para a vida, esta coleção de livros ajudará você no exercício do seu ministério e da sua profissão. psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos, conselheiros em geral, educadores e professores. Você não pode ficar sem esta coleção na sua biblioteca. Depressão, ansiedade, angústia, medo, solidão, suicídio e caverna, lugar de refúgio. São os últimos lançamentos deste grande escritor que tem ajudado milhões de leitores. Jorge Linhares. Adquira já. Ligue Editora Getsemani. 31 3491 2266. 3491 2266. Ou acesse www.editoragetsamani.com.br. Agora, por fim, quero falar sobre, sexta-feira que vem, dia 12, é feriado nacional. E nós temos o dia das nossas crianças. Vai ser lá na sede Campestre. Vamos ter uma linda programação a partir das nove da manhã. com muita música, muito louvor, pipoca, algodão doce. Ei, papai, ou eu vou chegar vestido de super-homem, montado em uma moto ou em um cavalo, ou vou chegar de helicóptero. Eu vou avaliar, depende da coragem, se eu vou chegar por terra ou pelo ar, tá bom? Um abraço, eu espero você lá. A entrada é franca, dia 12 de outubro, dia das crianças. Não é dia de idolatria para nós, é dia das crianças, quando vamos consagrar as crianças a Jesus, tá? E no dia 15 e 16 de novembro, já separem sua agenda, que nós teremos o Festival de Música, Festi Semani, 38º Festi Semani. Ah, eu estava me esquecendo. No dia 1, 2 e 3 de novembro, nós vamos ter a conferência Life, uma vida em meio à morte, falando da vida em meio à tristeza da morte, tá bom? 1, 2 e 3 de novembro. Então você vai ver essa agenda, entre no site da igreja, temos reuniões todas as manhãs às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas, e todas as noites, a partir das 19 horas. Lembrando que você que está assistindo hoje, no sábado, pela manhã, nós temos as eleições amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora, tá? Marcos capítulo 15, ou melhor, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu já falei em muitos lugares na minha vida, nesses meus 66 anos de vida. Mas eu nunca vi um lugar com mais demônios que eu tenha falado do que lá na Câmara de Deputados Federais e também no Senado. Eu já pude realizar culto, eu ministrar a palavra. Eu nunca vi tantos demônios. A igreja em Brasília, ela é uma igreja muito linda. Multiplica-se muito o número de crentes. Mas a cada ano, a cada eleição, demônios de todos os estados vêm para aquele lugar chamado Brasília. E no Senado, na Câmara, ali em geral, no Distrito Federal. Porque as leis são feitas ali. Ali são promulgadas as sentenças a nível nacional. Ali tem os ministros do Superior Tribunal. Ali está o presidente. Ali nós temos os representantes de todos os estados brasileiros. Ali se diz a direção que o Brasil deve seguir e não seguir. Portanto, demônio que não acaba mais. Demônios e mais demônios. Quando eu abri a boca lá no Senado, no dia do evangélico, eu me assustei com a opressão maligna. Depois eu falei na Câmara Federal, mas é assustador a presença, a nuvem de demônios que tem ali. Então, nesse texto, nós encontramos aqui, em meu nome, se você crer, vocês irão expulsar demônios. Só crer em demônio, quem é de Deus? Quem não é de Deus, não crê em demônios. Porque a pessoa não crê em Deus. E a Bíblia diz, quem não crê em Deus se corrompe. Diz o insensato no seu coração, não existe Deus. Por isso as gentes se corrompem. Por isso as nações maquinam coisas vãs e más. Então é o que a palavra de Deus diz. Então as leis são feitas sem Deus. Por isso que você vê aquela demonstração artística, entre aspas, de demônios com desenhos de sexo oral, sexo animal, sexo entre pessoas do mesmo sexo, práticas e toda espécie, até com demônios, em nome da cultura. Então, nesse livrinho que eu escrevi aqui, O Político, onde a igreja não salga, Satanás entra e entra para arrebentar. Ele entra porque não tem amor pela família. Então vamos ver aqui, por exemplo, nos meios de comunicação que eu falo aqui. Satanás, você liga a televisão, antigamente o esquema do diabo é fazer você se acostumar com o mau cheiro. É fazer você se acostumar. A primeira novela da Globo que saiu, que ia ter um homem beijando um homem, uma mulher beijando uma mulher, foi notícia para todo lado. Agora, as novelas das 19 horas, já tem homem beijando um homem. Nos programas da tarde, já tem homem beijando um homem. Há pouco tempo atrás, ainda continua, pelo menos em parte, ser homossexual era piada. Todos os quadros humorísticos que mostravam homossexuais eram motivos de piada. Era um quadro do Jô Soares, do Chico Anísio e do Ronald Guglias. Todos eles faziam piada, piadas, com uma pessoa imitando um homossexual. Agora, tem um homossexual dirigindo os programas. Toda novela tem um casal de homem com homem, mulher com mulher. Então, os meios de comunicação, o diabo está entrando para arrebentar na televisão, no rádio. Então, lá dentro da televisão, precisamos de gente que expulsa demônios, gente que identifica o demônio e impõe para correr. E quem sabe você, esta pessoa, você que está aí na televisão. Então, você está lá perto de pessoas que lidam com a televisão, expulsa o demônio, mas seja você não um atraidor de demônios, mas que através da sua vida, demônios possam sair. Aqui nós vemos outra área, na música. Satanás, a música, ela foi feita por Deus. Deus colocou a música nos lábios do ser humano, colocou a música, os sons saindo de cachoeiras, de árvores, que a Bíblia diz, e dos animais. Todo ser que respira, louve ao Senhor. As árvores batem palmas. Então, a música, ela é sagrada. A música é celestial. A música, a música, ela penetra na alma. Ela levanta uma pessoa, ela muda o ambiente, o louvor liberta. Mas Satanás entra na música e usa os músicos. E mulher é chamada de vaca, mulher é chamada de bandida, de cachorra. E por aí, e as pessoas cantam. Delírio alcoólico, drogas, toda revolução, sempre se usa a música. Até o próprio Hitler, enquanto matava as pessoas, elas eram encaminhadas, ele colocava lá uma marcha de Beethoven, colocava hinos. e as pessoas pensando que estava havendo um louvor, estavam sendo trucidadas, mortas aos milhares e milhões. Nas finanças, quantas famílias foram prejudicadas com a roubalheira no Brasil nesse esquema político que existe aí. Quando se monta uma quadrilha. Eu, particularmente, acredito que muitos governos que hoje, que essas pessoas estão atrás da cadeia, atrás das grades, melhor dizendo, em cadeias, cumprindo penas porque merecem. Olha, eu vou te dizer, é porque, na verdade, roubaram. Eu não sei como que pode uma pessoa defender tantos ladrões. Eu não sei como que pode, como pode alguém estar na cadeia, preso, condenado por um tribunal, todo certinho, e pessoas falaram que a pessoa não tem erro nenhum. Eu já vi gente comparando o governo passado, retrasado, o que for, comparando Lula com Jesus. Eu ouvi pessoas comparando, falando, olha, do mesmo jeito que Jesus foi injustiçado e julgado o ex-presidente Lula. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus, poxa, comparar Jesus com essas pessoas ou essas pessoas com Jesus, longe disso, meu irmão, longe, quantas famílias estão hoje destruídas por causa da roubalheira, quantas famílias hoje destruídas por causa do que se fez com dinheiro que era para construir postos de saúde, hospitais, estradas, basta dizer, entre Belo Horizonte e Montlevade, e Patinga, quantas centenas de pessoas morreram e morrem todos os anos e nunca duplica esta cidade, essa estrada, 381, então Satanás quer entrar nas finanças, que coisa terrível, o dinheiro real brasileiro, precisar de 4 reais e 50 centavos para comprar um dólar americano, quer dizer, você chega nos Estados Unidos para tomar um cafezinho, você vai pagar quanto lá? 20 reais, algo que aqui custa menos do que 5 reais, então é um absurdo, a moeda brasileira precisa ser valorizada, Satanás está aí, nós temos que expulsar, está escrito aqui em meu nome, expulsarão os demônios, eu não quero ver família saindo do Brasil, da Getsemane, deixando seus lares, suas casas, suas propriedades, seu comércio, seu emprego para ir lavar vaso sanitário lá na América do Norte, lá na Europa, não, Satanás tem que sair das finanças brasileiras, tem que entrar alguém que vai fazer alguma coisa nova, aqui ó, na moda, eu vou te dizer, Satanás na moda, eu nunca vi tanta roupa rasgada, aí eu, olha pastor, para de falar de roupa rasgada, meu amigo querido se o velho perde, falou pastor, para de falar porque os jovens, não, eu sei, é até difícil falar, mas o único pastor que está falando, o Valdemir, você tem que falar, o R.R. Soares, você também tem que falar, hein, o vocês aí que estão com a mídia toda nas mãos aí, viu, Edir Macedo, fala também, puxa, só eu falando, esse tanto de roupa rasgada, aí, Maria Mulambo, ei, pastor Márcio, pastor Jeremias, ei, vocês, essa turma aí da Bléia, da Presbiteriana, da Quadrangular, o Mário, Mário de Oliveira, todo mundo, só o pastor Jorge que vai falar que só pode ser Maria Mulambo, só eu que vou falar, em nome de Jesus, vamos expulsar o demônio com essa moda de roupa rasgada, hein, em nome de Jesus, que mais aqui, nas forças de segurança, meu irmão, exército, aeronáutica, marinho, o poder judiciário, tem que ter gente de Deus para expulsar o demônio, meu amado, tem que ter, está escrito aqui, Marcos 15 e 17, 16, capítulo 16, versículos 15 e 17, em meu nome, expulsarão os demônios, vamos expulsar o demônio aqui, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que mais aqui, na justiça, nos tribunais, gente que não se vende, precisamos de promotores, de juízes, desembargadores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, todas pessoas que amam ao Senhor, que mais, na educação, meu querido, eu fico até indignado, eu fico aqui entristecido, de ver tantas pessoas, tantos professores, essa semana eu atendi, aqui um pai, que me disse, que a professora, falou com os meninos, na escola, uma escola do SESI, SESI, que é uma instituição, que é mantida por nós, que o menino, podia passar batom, menino, menino, uma garotinha, essa semana me disse, que o pai falando, que a menininha, de cinco aninhos, o pai foi separar a roupinha, para ela e o pai e a mãe, e puseram a calcinha, ela falou, não mãe, o pai, eu posso usar cueca, eu não tenho calcinha, não mamãe, papai, eu agora posso usar cueca, olha você pai, que está me assistindo, você que é mãe, o diabo quer entrar, tá, e dominar a mente do seu filho, então você que é um homem, chefe de casa, expulsa esse demônio da sua casa, expulsa o demônio, põe ele para fora, tira a bebida alcoólica, da sua casa, para de brigar, marido e mulher, para de separar, você está vendo, a quantidade de feminicídio, a quantidade de crianças morrendo, a quantidade de crianças sendo violentadas pelos próprios familiares, então vamos expulsar demônios, vamos, vamos expulsar demônios de dentro da igreja, expulsar demônios de dentro das pessoas, e mandar esses demônios que estão no Brasil, para fora do Brasil, demônios saiam do Brasil, amanhã, olha agora eleições desse domingo, e quem sabe no segundo turno, mas chegou a hora, chegou a hora de você votar, votar em quem pode mudar esse Brasil, você é responsável, você é responsável, não reclame se você colocar lá um bandido, não reclame se você colocar um bandido, está na hora de você colocar um homem, que tem temor de Deus, em favor da família, um abraço para você, fique com Deus, vote com consciência para deputado estadual, para senador, para deputado federal, para o governo de Minas, e para presidente do Brasil, Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, amém. Bem-vindo ao Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas, as matrículas já estão abertas, do berçário ao ensino médio, salas amplas e climatizadas, aulas de musicalização infantil, quadra e escola de esportes, muita diversão com jogos de recreação, aulas de natação com piscina aquecida, biblioteca, laboratório de informática, cultos nos diferentes segmentos, venha nos conhecer, Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas, matricule-se já, ligue, 31-2532-9899, colégio-getsemane.com.br, e aí e aí e aí Obrigado.